Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história de Barbara Gordon, a super-heroína Batiguel. A Batiguel surgiu pela primeira vez na revista Detective Comics nº 359, onde foi contada a sua história de origem, que posteriormente foi expandida em Secret Origins nº 20 e na minissérie Piada Mortal. Barbara Gordon era uma jovem garota que perdeu sua mãe em um terrível acidente de carro. Com a morte de sua esposa, o pai da heroína começou a criá-la sozinha, e logo se intrigou à bebida. Quando mais nova, Barbara possui uma amiga chamada Marcy, e as duas sempre foram fãs dos super-heróis, passando tardes inteiras imaginando versões femininas do Superman, do Batman e de muitos outros. Devido à bebida, o pai da nossa heroína acabou morrendo de cirrose, e isso fez com que ela fosse morar com seu tio, o comissário de polícia Jim Gordon. Anos mais tarde, ela começou a se interessar pelo trabalho de seu tio, querendo sempre descobrir um pouco mais sobre cada super-vilão nos arquivos da polícia. Numa noite, enquanto buscava informações, Barbara acabou presenciando um encontro do Batman com o comissário Gordon, e ficou fascinada com o herói, decidindo se tornar um dia a sua nova parceira. Assim, ela começou a se preparar para se tornar uma vigilante, entrando em aulas de Karatê e aprendendo mais sobre os mapas da cidade, além de estudar mais todos os dias para conseguir pular algumas séries. Dessa forma, ela se formou com apenas 16 anos, e começou a trabalhar na biblioteca de Gotham. Um dia, ela acabou criando uma fantasia feminina do Batman, para uma festa fantasia da polícia de Gotham. Ao chegar lá, Barbara encontrou o vilão mariposa assassina, que estava sequestrando o milionário Bruce Wayne. Ela começa a lutar contra o vilão e seu capanga, enquanto Bruce coloca seu uniforme e reaparece como Batman. Juntos, eles derrotam os capangas, e após esse evento, Barbara decide que deveria fazer o que sempre desejou na vida, e se tornar de vez uma super-heroína chamada... A Bat-Gal. Ao lado da dupla dinâmica, ela conseguiu derrotar o mariposa assassina, e se tornou definitivamente uma heroína. Entretanto, após combater o crime e ele continuar existindo, a Bat-Gal decidiu abandonar o traje, e tentar fazer justiça de outros métodos, se tornando dessa forma uma deputada, conforme é mostrado em Detective Comics nº 422. Felizmente, ela logo abandona a política, e volta a atuar como uma vigilante para ajudar o Superman a solucionar um caso, conforme é mostrado em Superman nº 268. Retornando às suas atividades, Barbara começa um relacionamento com Dick Grayson, e até finge um casamento com ele, conforme é mostrado em Batman Family nº 11, onde eles se casaram para enganar um grupo de mafiosos. Porém, logo depois, Barbara desistiu de atuar como heroína, e terminou com Robin. Infelizmente, durante os eventos de A Piada Mortal, Barbara foi baleada pelo Coringa, e acabou ficando parapléjica. Inconformada, ela voltou a atuar com uma nova identidade, se tornando a Hacker Oráculo, e ajudava o Esquadrão Suicida em algumas de suas missões, conforme é mostrado em Esquadrão Suicida nº 38. Após auxiliar essa equipe, Barbara decide voltar a ajudar o Batman, e dessa forma ela abandona o Esquadrão Suicida, para se tornar uma membro oficial da Liga da Justiça. Unida a Canário Negro e a Caçadura, a nossa heroína dá mais uma investida em sua luta contra o crime, criando a equipe Aves de Rapina, especializada em combater o crime organizado. Aparecendo em diversas mídias, a Batgirl está presente no desenho The Superhero Girls, Ela pode ter uma pontaria perfeita agora, mas quando era criança, ela nem conseguia acertar a própria boca. Ah, papai! E no desenho Justiça Jovem e Invasão. Vamos sair pelo prédio da Assembleia Geral. Eu já fiz vídeos sobre outros personagens do universo do Batman, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Para mais origens, se inscreva em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri